para Lins Matos. Lins Matos escreveu diversos livros e esse foi publicado pela edição UIN, que diz que tem essa poesia fantástica como a nossa Estefânia aqui pertinho de mim. Eu vou ler rapidinho em português e Estefânia vai ler em italiano. Diz assim Saudade ouvir teu nome no nome de outro alguém é lembrá-la tua voz é sentir teu perfume escoando no ar quando não está aqui é te desejar assim tanto, é te querer e de repente ansiar sim pelo reencontro e o coração saltitante na expectativa de notícias tuas e a lágrima que desce acariciando meu rosto nesse instante e este medo de nunca mais estar ao teu lado que me assombra que me assombra agora é a esperança lá, 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 lá no daqui a pouco que sempre nasce quando, quando, quando eu te sinto tão longe e tão perto de mim saudade é o que eu sinto por você por você daqui vocês percebem a força de uma poesia de qual foi potente capir é a força de uma poesia que diventa música que diventa ação que vai outra a tudo adeça a minha assistente adeça legerá em português a poesia da nossa cara em italiano a poesia a nossa cara lismato lá cicatrice e il fiore tão longe tão perto de mim saudade sim sim se tratta de esse livro da giustamente per chi non lo sa questo libro alla cicatrice e il fiore é stato tradotto in un album musical é stato tradotto da Simona ma é poi é stato poi trasformato in un album musicale come diceva appunto in questo momento Clara é cantado da una cantante statunitense perdona é brasiliana ma vive negli Stati Uniti Fernanda Noronha giusto? sim e quindi é importante ricordarlo quindi ecco che Simona canta questa meravigliosa canzone che ormai é un successo davvero importante é anche para encorajar voi poeta como a maestra Marina como a maestra que te sei poeta no? sim e infine é nuestro caro Vladimir a cantar a cantare anche insieme a noi prego Stefania in portoghese in italiano arriverò anche al portoghese qualche anno ce la posso fare nostalgia é sentire il tuo nome nel nome di qualcun altro é ricordare la tua voce é sentire il tuo profumo e cheggiare nell'aria quando non sei qui é desiderarti così tanto é volerti ad un tratto é bramare così per il rincontro é il cuore che rimbalza nell'aspettativa delle tue notizie é la lacrima che scende ancarezzando il mio viso in questo istante é questa paura di mai più essere al tuo fianco questo mi spaventa ora é la speranza nel tra un po' che sempre nasce quando ti sento così lontano così vicino a me nostalgia é ciò che sento per te ora bello lì è incredibile la forza della poesia perché sono parole immediate che vai proprio dentro do nostro cuore e tramite le poesie è possibile creare canzioni e fare delle cose meravigliose grazie